Música Carros, prédios, tanta gente pelas ruas Luz de suas farinhas magnas O santo corre mais de vez em suas ferias E estão ficando os sinais do fim Eles irão do céu para semear a terra Eles irão do céu para semear a terra Quem sabe já não estão aqui em vigor Talvez eu seja um deles, só eu sabia Sejam bem-vindos ao começo do fim Sejam bem-vindos ao fim Eles irão do céu para semear a terra Eles irão do céu para semear a terra Música Música Quem sabe já não estão aqui entre nós Música 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 Música